Ministro de Estado da Coordenação Económica apresentou na semana-finda no Parlamento uma mensagem do Presidente da República a propósito da votação na Generalidade do Orçamento Geral do Estado. O Governante destacou os 40% do orçamento destinado ao setor social. 40% para a área social assinitou a distribuição por setor num global orçamental que ronda aos 15 bilhões e 857 mil milhões de quanzas. O setor social será a categoria como a Europeza com 40,100% da despesa fiscal. O setor econômico observará 11% da despesa fiscal e o setor da defesa, segurança e ordem pública, 19,3%. A proposta do Orçamento Geral do Estado para 2020 garanta a disponibilidade de recursos para os programas fundamentais do Estado ao mesmo tempo que mantém o saldo fiscal na trajetória desejável de consolidação. As projeções fiscais para 2020 foram produzidas com base nas melhores práticas de programação macrofiscal Contudo, a economia angolana estará exposta a alguns riscos externos e internos. Para a eventualidade de tais riscos virem a materializar-se, a proposta de OGE de 2020 apresenta uma matriz de resposta para a mitigação dos seus efeitos. O setor da educação já tem as suas prioridades. Também para novos projetos, muito mais ligados à parte da própria capacitação, da superação dos docentes, mas também em alguns outros relacionados com a parte da construção e da reabilitação de algumas escolas. O Ministério do Ambiente, por seu lado, pensa na alocação de verbas para a recuperação de laboratórios. Áreas que precisam, que carecem de investimento, como melhorar os laboratórios. E com os laboratórios nós acreditamos que todo o mecanismo de podermos incluir verbas aonde se gera receita, a nível nacional, aí acreditamos que vamos poder trabalhar melhor. Com uma taxa de inflação esperada de 24,3%, o Executivo promete liquidar ao máximo a dívida pública. Obrigado. Ora, então, Vítor Fernandes e Adriano Sapinhala, muito boa noite, sejam bem-vindos a esta revista Zimbo. Vamos lá, então, a esta primeira questão, na verdade, a este facto, que foi produzido ao longo da semana. Como é que olha para estes 40% atribuídos ao setor social? Boa noite, David, boa noite, Adriano. De facto, para o país que está a atravessar uma crise económica e que tem repercussões na vida das pessoas, é um bom sinal que haja esse volume previsional para as questões de ordem social. Porquê? Porque são aquelas que, de facto, neste momento, são as que mais impactam a vida das pessoas, é onde se pode aliviar também alguma das amarras que nós temos sentido e, como é óbvio, faz todo o sentido que, digamos, haja essa atenção do ponto de vista orçamental para as questões de natureza social. Agora, bom, como sabemos, um orçamento é um documento previsional, prevêm-se as receitas e também se prevêm as despesas. O esforço deve ser colocado, naturalmente, na arrecadação. E é aí que nós, infelizmente, ainda temos uma dependência muito grande da única commodity que exportamos e que, enfim, continua a ter um peso muito grande para a receita orçamental, apesar do esforço que é visível do Executivo. E, enfim, todos nós, no sentido da diversificação das fontes de receita orçamental serem maiores no setor fora do setor petrolífero, de qualquer maneira, ainda há uma dependência muito grande. E depois nós temos também um calcanhar daquilo, digamos assim, que é o serviço da dívida. Como é óbvio, infelizmente, nós não podemos fugir a esse serviço da dívida porque honrar esse compromisso com a dívida faz com que nós tenhamos um reconhecimento internacional que nos permita continuarmos a ir acedendo aos fundos disponíveis e, portanto, esse esforço de ajustamento que vamos ainda ter que fazer também coloca uma pressão diferente ao nível do que está disponível em termos orçamentais. Ora, estamos muito esperançados que, enfim, se consiga na arrecadação os valores que temos, que são poucos, temos que reconhecer que o nosso país não é um país rico, apesar de, às vezes, parecer que nós não somos um país rico, mas temos todas as condições, se a gestão for bem feita, de irmos mitigando as questões da natureza social e 40% parece-me um bom número. Bom, Adriano Sapinhal, aí está então o OGE, 40% para o setor social, mas o Executivo vai dizendo também que quer relançar o setor produtivo pois que pretende inverter a tendência para a recessão económica. Esta implica necessariamente um esforço financeiro muito elevado, como é que olha, então, para o quadro geral desta OGE? Bom, boa noite, David Diogo, boa noite, Vitor, boa noite, nossos telespectadores. A princípio, eu tenho alguma dificuldade de encaixar os 40% que o Ministro do Estado se refere porque aquilo que nos salta logo à vista em relação ao Orçamento Geral do Estado de 2020 é o serviço da dívida que está rondado, segundo os dados apresentados, em 60,73% do Orçamento Geral do Estado. E as estruturas centrais estão com 25,85% do Orçamento Geral do Estado. Somados a esses elementos, fica-nos aqui claro que a área social não terá tanta bonificação quanto se está a espelhar. E esse dado pega porque, em nosso entender, vem uma vez mais na perspectiva de alguma propaganda, o que não ajuda. Temos que olhar para o Orçamento Geral do Estado de 2020 com a preocupação que se requer de um lado, do outro lado, com a perspectiva que se poderia encontrar para melhor se prestar à execução deste mesmo orçamento. Porque, repare, se fizermos um bocadinho de história e termos em conta o Orçamento Geral do Estado de 2019, verificaremos que, a meio do mandato ou do ano econômico, foi preciso fazer-se uma revisão do mesmo orçamento. Por quê? Porque não havia dinheiro suficiente para cobrir aquelas despesas. E a situação econômica do país, de lá para cá, não tem estado nada a melhorar. E outro exemplo que se pode aferir aqui é exatamente o programa do PIN, que se propalou tanto, se fez um lançamento oficial, e até hoje, o ano está a terminar, não há exatamente nada de execução em relação ao PIN. Então, quer dizer que, em termos de disponibilidade financeira, nós continuamos numa situação muito preocupante. E esta situação preocupante é que deve servir para projetar o Orçamento Geral do Estado de 2020. E, se tivermos em conta o indicativo de que o Ministro do Estado se referiu para o setor social, e, se fosse possível a sua implementação, talvez pudéssemos dizer que estaríamos a começar a andar para frente no que diz respeito à questão da estabilização da nossa própria economia. Mas, olhando para o próprio relatório de fundamentação do OGE 2020, ainda encontramos alguma lacuna, porque verificamos que o mesmo orçamento está outra vez dependente em maior parte do petróleo. E a volatilidade do preço do petróleo, ou do barril de petróleo, que não depende da vontade do Executivo de Angola, obviamente se fará ressentir na execução deste Orçamento 2020. Então, há aqui que olhar com olhos de ver a situação econômica do país e projetar-se um orçamento que se venha a adequar a esta situação. Então, muito obrigado por esta primeira ronda de opiniões aqui dos convidados. Olha, vamos passar para o tema seguinte, o Conselho de Governação Local. Recomendou a concertação financeira para o Programa de Desenvolvimento Local e Combate à Pobreza. Outras recomendações foram também feitas relativamente às transferências de competências e à preparação para a descentralização financeira das receitas arrecadadas pelas províncias e municípios. O Conselho de Governação Local foi orientado pelo Presidente da República esta sexta-feira no SUMPE. O Conselho de Governação Local debruçou-se também sobre o Orçamento Geral do Estado para 2020, tendo em conta o preço médio de 55 dólares do barril. O documento refere que os setores de amantífero, pescairo e da agricultura deverão suportar o crescimento do setor não petrolífero. O Plano Integrado de Intervenção nos Municípios descreve as linhas gerais de estruturação, coordenação e acompanhamento dos projetos a serem implementados a nível local. Na reunião orientada pelo Presidente da República, foram prestadas informações sobre o estágio de execução física e financeira nas diferentes províncias. O processo de desconcentração financeira, que integra ao Portal do Município, os recursos consignados para o Programa de Desenvolvimento Local e Combate à Pobreza, as transferências de competências e a preparação para a descentralização financeira das receitas próprias arrecadadas por província e por município, e ainda os desafios e metas a alcançar em 2020. O processo de desconcentração financeira, que integra ao Portal do Município, os recursos consignados para o Programa de Desenvolvimento Local e Combate à Pobreza, as transferências de competências e a preparação para a descentralização financeira das receitas próprias arrecadadas por província e por município, e ainda os desafios e metas a alcançar em 2020. O Conselho de Governação Local apreciou a estratégia de recrutamento e de manutenção de pessoal nas unidades sanitárias, nas áreas rurais, visando dotar o setor da saúde de trabalhadores com competências que correspondam às necessidades sanitárias da população e redistribuí-los pelo território nacional, dando prioridade às áreas remotas e isoladas. Ora então, vamos deste modo passar às questões aqui aos meus convidados. Ora, esta situação da desconcentração financeira na administração do Estado não é uma estratégia nova, é do Executivo, Adriano Sapinhala. Aqui o único elemento que nos parece novo é o ensaio de facto de mecanismos para viabilizar já as autarquias. Mas quando é que as recomendações que saem destas reuniões considero-as ao mais alto nível, pelo menos a nível da administração do Estado, vão sortir aquele efeito prático para os cidadãos? Este é que é o grande desafio do nosso Executivo e já vem ao longo destes anos todos. Significa que em termos de teorização, o Executivo até faz algum esforço para se poder trazer aqui algumas balizas que nos venham a dar alguma confiança de que alguma coisa se pretenda fazer. Mas a sua execução é exatamente contrária. E repare, estamos a falar da desconcentração financeira, mas temos o problema de que o próprio Orçamento Geral do Estado 2020 não nos traz claramente uma proposta para as autarquias de um lado. Se quisermos falar da, diria, não só desconcentração, mas da descentralização mesmo do próprio orçamento em si. E aqui na proposta temos 60% para a dívida e 25% para as estruturas centrais. Se somarmos estes valores, dão por ali 83%. E vamos ver que para o resto do país vai ser distribuído 14% do Orçamento Geral da proposta do Orçamento Geral do Estado 2020. Como é que nós vamos fazer fé a uma reunião de concertação que foi presidida até pelo Presidente da República, passa a redundância, que traz essa proposta que seria uma iniciativa de louvar, mas que na prática o que nos estão a propor é isto. Significa dizer que há aqui uma contradição entre os resultados que se obtiveram desse encontro no SUNDE com aquilo que efetivamente vai se fazer, já que partimos do princípio de que o Orçamento Geral do Estado é uma previsão e que dá indicação daquilo que politicamente se vai cumprir em termos de realizações. Então, há aqui uma contradição entre a proposta apresentada e aquilo que se disse nesse encontro. É importante o Executivo entender de uma vez por todas que precisa, sim, de antes de se tomarem medidas na base daquelas reuniões, ouvir-se aos cidadãos, para deles ter opinião daquilo que os cidadãos precisam efetivamente, com certeza, dali alinhar as políticas públicas para esta direção. Porque, do contrário, vamos passar a continuar a ouvir promessas e perspectivas, mas que não têm repercussão nenhuma na realidade. Ora, Vítor Fernandes, Adriano Sapinhala, fala em promessas sem repercussão. A sua opinião em relação a estas recomendações saídas do Conselho de Governação Local, que apontam para uma descentralização financeira na administração do Estado, já, digamos assim, como um balão de ensaio para o processo autárquico. Bom, uma coisa não tem rigorosamente nada a ver com a outra. As autarquias, que vão, enfim, servir essencialmente para que a decisão do ponto de vista de quem governa localmente passe para os que vivam naquele território local, não tem muito a ver com a descentralização e a desconcentração. Esses mecanismos estão a ser criados agora, são importantes, na medida em que o Governo Central já percebeu que, muitas vezes, já algumas medidas que são tomadas ao nível central, até chegarem à fase da execução local, perdem-se no tempo. Eu tomo a lembrar da última reunião que o Presidente da República esteve com um governador de uma província, em que o governador queixava-se, por exemplo, que tinha pouco tempo, ou que as verbas que lhe chegavam, em relação ao tempo que elas estavam disponíveis, não dava para determinadas matérias que ele exigia para a sua província. E, portanto, é óbvio que essas questões se resolvem se se criar mais autonomia para os governos locais, se se criarem outras fontes de receita que sejam possíveis de serem geradas nos governos locais, e esse processo tem que acontecer independentemente de haver autarquias ou não. Nós não podemos continuar a governar o Estado de uma perspectiva vertical e partindo as decisões, essencialmente, do Governo Central. Agora, obviamente que o processo autárquico, depois o que vai fazer, é, ao nível local, colocar a decisão de quem é que vai ficar com esses mecanismos que, entretanto, foram criados para gerir a área. Mas isto, uma coisa, não tem nada a ver com a outra. O que se ouviu, digamos, da declaração do Ministro da Administração do Estado, da Administração do Território e Reforma do Estado, é que, de facto, se vai procurar fazer com que as receitas recadadas por cada província, de facto, haja, digamos, uma distribuição, uma descentralização dessas receitas para as expectativas províncias. Não sei se concorda que esta também tem, enfim, parece, de facto, um ensaio para aquilo que seria a gestão das autarquias. Eu acho que isto é obrigatório que se faça. É obrigatório, porque há microgestão ao nível das províncias, é obrigatório que se dê a quem lá esteja. Adriano Sabinhala quer rebater? Sim, eu quero rebater o que o Vitor disse, partindo do princípio de que, com ou sem autarquias, é preciso que o dinheiro chegue nas comunidades, ou responda aos desafios das comunidades. Partindo desse pressuposto, não temos como dissociar uma coisa com a outra, de um lado. Do outro lado, é importante referir que a questão das autarquias é um compromisso político, constitucional, e vem sendo também assumido pelo Presidente da República. Então, nós não podemos sequer descartar a possibilidade da realização das autarquias, que à luz da reunião do Conselho da República, em que de lá saiu o comunicado para dar um horizonte temporal de 2020, 2020 é esse onde nós vamos entrar. Então, não podemos sequer fazer de contas, como se a perspectiva autárquica não viesse a ser tida em conta nesse exercício econômico também. Não estamos aqui a dizer, a falar na base de alguma, de suposições. Não, há um indicador, claro, que vem do Presidente da República, que é o ano 2020. Então, o exercício econômico 2020 tem que ter um enquadramento também nessa perspectiva. E, sobretudo, a descentralização, obviamente, não tem como ser dissociada da questão das autarquias. 30 segundos, só para recolocar. Em nada daquilo que ouvimos no Conselho de Governação Local, está colocada a possibilidade de não haver autarquias. Então, temos de falar delas. Não é isto. Estou a dizer que o que foi discutido no Conselho de Governação Local, os mecanismos de descentralização e desconcentração, eles têm que existir independentemente de haver ou não autarquias. Porque isto faz parte da gestão eficiente dos dinheiros públicos e, principalmente, da autonomia que quem governa localmente deve ter para a gestão das suas conveniências. Portanto, isto é independente de haver ou não um processo eleitoral autárquico, que até agora não foi negado. Eu ainda não ouvi ninguém ao nível do Executivo. Aliás, ainda teremos a oportunidade de abordar este assunto mesmo aqui na revista Zimbo. Portanto, peço aos meus convidados um pouco mais de paciência. E então, se calhar, é a oportunidade para mudarmos de tema. O Presidente do Conselho de Administração do Instituto de Gestão de Ativos e Participações do Estado defendeu, na passada quinta-feira, durante a apresentação das contas das empresas, a transformação das unidades económicas do setor empresarial público em sociedades comerciais e a responsabilização dos seus gestores. 86 empresas é quanto comporta o universo de empresas do setor empresarial público. 71 são detidas a 100% pelo Estado. Destas, apenas 46 se meteram às suas contas à avaliação dos auditores. 39 empresas viram às suas contas aprovadas com reserva e apenas 7 tiveram nota máxima. Os dados apresentados nesta quinta-feira mostram um crescimento em 71% dos ativos das empresas em 2018. Tendência que se repete na avaliação do passivo e no capital próprio face a 2017. Ainda em 2018, o volume de negócios e os resultados operacionais das empresas públicas melhoraram, ao contrário dos resultados financeiros. Este ano foi um marco histórico, porque pela primeira vez, independentemente da situação das contas, as empresas fizeram um esforço no sentido de fecharem as suas contas e de colocá-las ao escrutínio, primeiro dos auditores e depois do público. Isso é o primeiro passo para que possamos ser sistemáticos na preparação e produção dessas contas. Metas que, segundo o novo Presidente do Conselho de Administração do Instituto de Estão de Ativos e Participações do Estado, só serão atingidas se se transformar as empresas públicas em sociedades comerciais e se se profissionalizar à gestão das mesmas. Então, Vítor Fernandes, este programa de privatizações, ou a transformação das empresas do Estado em sociedades comerciais, neste caso em sociedades, não necessariamente comerciais, é uma estratégia já sem recuo, já o admitiu o próprio Executivo, mas ainda há ou não questões sensíveis a considerar em todo este processo? Bom, tipicamente o processo de privatização que foi anunciado tem duas bondades que são importantes. A primeira é de aliviar o Estado do peso financeiro que tem com a transferência de subsídios operacionais para essas empresas públicas. Não imagina, David, a quantidade de dinheiro que se tem que transferir para manter operacionalmente algumas empresas, porque o Estado é o patrão. Ora, nós temos uma economia de mercado e não faz sentido absolutamente nenhum numa economia de mercado que o Estado concorra, ele, nos setores em que essa concorrência é ele próprio, é que a audita e regula, é que ele próprio concorra com os operadores privados. Isso não tem lógica absolutamente nenhuma, eu costumo ser acusado de ser ultraliberal, mas um Estado e uma economia de mercado não pode ser carne e peixe ao mesmo tempo. Então é da opinião que as sociedades mistas não existem? Não, podem existir. A questão é, o Estado não pode concorrer com as empresas quando ele próprio é a entidade que regula, não faz sentido. Agora, o processo de apresentação de contas das empresas é um processo obrigatório, quer dizer, apresentar contas, nós ainda estamos numa era em que parece que é uma coisa muito extraordinária, mas não, é o essencial para uma qualquer empresa, seja pública, seja privada, que tenha as contas em dia e bem feitas. Ou seja, eu fico muito admirado quando no universo da maior parte das empresas só sepem que têm as contas sem reservas, isto não faz sentido nenhum. Adriano Sapinhala é que parecia não concordar muito com as declarações do Vitor quando falava da questão do Estado não concorrer para essa questão da transformação das empresas do Estado em sociedades. Não, felizmente, ali estou plenamente de acordo com o que o Vitor disse, porque na verdade o Estado é regulador. Se é regulador, não pode ser árbitro e jogador ao mesmo tempo. Vai prejudicar em benefício próprio de um lado. Do outro lado, a própria situação econômica dessas empresas também tem estado numa espécie de um banho-maria, porque exatamente o Estado é que tem as mãos ali. Eu sou completamente a favor em relação às privatizações das empresas, mas apelo à transparência do mesmo processo. Ora, o Estado, que vai manter a sua responsabilidade como um agente regulador neste exercício todo, obviamente que tem que estar um pouco equidistante para permitir que depois possa arbitrar sem grandes, diria, contrapartidas de um lado, porque é partícipe. Poderia-se considerar aqui a possibilidade da criação de uma comissão, dizer-se uma comissão independente seria se calhar um pouco arrojado, muito difícil de se avaliar, mas é possível criar-se uma comissão para conduzir este processo? Sim, eu acho que seria o mais sensato, porque repare que, independentemente de tudo, está-se a falar de empresas que ficaram ligadas ao Estado durante muito tempo. Então, está-se a falar da distribuição das riquezas do país. Está-se a falar da distribuição das riquezas do país. E essa distribuição das riquezas do país tem que ser o mais abrangente possível. E, nesse aspecto, é preciso que haja transparência no processo. E uma instituição independente, obviamente, que estaria a desempenhar melhor esse papel, para permitir a arbitrariedade de todo o processo, sem máculas. Porque, de contrário, vamos ter, na mesma, lamentações que vão surgir em vários aspectos. Porque nós sabemos quem são os detentores de grandes fortunas no país, etc, etc. Está-se a falar de privatização. Então, esta privatização vai se basear em quê? Quem são os que depois vão se beneficiar? Se estivermos a dizer, ok, está alguém com uma pele de raposa, vamos tirar a pele de raposa para ficar com a pele de cordeiro, também não estamos a fazer nada. Então, precisa-se de muita transparência, precisa-se de olhar para esse processo também, como, como digo, a perspectiva da distribuição das riquezas. E isso também serve, exatamente, inclusive, para o processo de própria reconciliação econômica dos angolanos em si. Está-se a falar da distribuição da riqueza do país, é importante que se tenha esse elemento também em perspectiva. Ora, então, um momento para mudarmos mais uma vez de tema. Como a facto, o general António José Maria foi condenado a três anos de prisão efetiva pelo crime de extravio de documentos de caráter militar. Apesar do veredito do tribunal, o ex-chefe da secreta militar vai continuar em prisão domiciliária e só será reconduzido, ou seja, neste caso, conduzido à cadeia, se todos os recursos apresentados pelos seus advogados forem rejeitados. Em dia de leitura da sentença, António José Maria chegou ao tribunal descontraído. O general até mostrou boa disposição, mas não escondeu que continua inconformado com a ausência do principal declarante deste processo. A sala da audiência revelou-se pequena para todos os que fizeram questão de comparecer em tribunal para assistir à última sessão do julgamento. Além da imprensa, os militares, amigos, familiares do réu e alguns curiosos também compareceram em massa. Depois desta declaração, já não restavam dúvidas sobre qual seria a decisão do tribunal. A confirmação veio com a leitura da sentença. Os deste tribunal acordam, em nome do povo, condenar o réu António José Maria, também conhecido por José Maria, com demais sinais nos autos, na pena de três anos de prisão maior, pela prática do crime de extravio de documentos que contenham informação de caráter militar prevista e punida nos termos do artigo 42 nº 1 da Lei 494 de 28 de janeiro, Lei dos Crimes Militares. Vai o réu absorvido pelo crime de insubrinação de que foi pronunciado e julgado. A defesa recorreu da sentença e, por isso, o caso será remetido ao plenário do Supremo Tribunal Militares. Este órgão poderá confirmar ou alterar a pena aplicada ao réu. Com o recurso apresentado pelos advogados, o réu não será, por enquanto, conduzido à prisão. A chamada suspensão da pena deixa aliviados os familiares do general José Maria. Apesar da insistência, não foi possível ouvir o antigo chefe da secreta Militares. Ainda assim, os jornalistas não desistiram. Sr. General, o que é que tinha a dizer em relação ao julgamento? O que é que tinha a dizer em relação ao julgamento? Não fica mais alguém na frente. O que tinha a dizer em relação ao julgamento? E a sentença que lhe foi aplicada. Juntos! Ora, Adriano Sapinhala, como é que avalia este veredito, em primeira instância, diga-se, do Supremo Tribunal Militar para o general José Maria? Bom, por tudo que nós pudemos acompanhar em relação a esse processo, importa referir que houve outros tipos de crimes que tinham sido também citados aí em relação ao réu, mas que foi inocentado em relação a essa questão. As outras questões mais, foi exatamente condenado por um crime tipificado como extravio de documentos militares e na base daquilo que é o ordenamento jurídico militar nacional, então, foi condenado a pena de três anos. Mas, a prontidão com que a defesa colocou exatamente o recurso, também diz-nos alguma coisa em relação a este julgamento, que a defesa não ficou convencida com o veredito final a um recurso interposto. Já agora, é possível avaliarmos aqui os fundamentos deste recurso? Sim, eu acho que é possível, porque elas que estiveram por dentro do mérito da causa foram acompanhando o processo todo e viram-se exatamente... E, aliás, aqui é importante dar mérito à defesa que, no dia da sentença, interpôs logo o recurso. Significa que, independentemente de tudo, tinham uma estratégia bem montada em relação à defesa e conseguiram, logo após a sentença, introduzir o próprio recurso, que, obviamente, coloca uma condição em vantagem do próprio constituinte deles, em que ele mantém na sua posição carcerária inicial, que é a prisão domiciliária. Então, não foi conduzido até aqui, a nenhuma cadeia está em sua casa e esse recurso tem efeitos suspensivos. Então, estão a jogar naquilo que eu pude perceber em termos estratégicos, estão a jogar muito bem a defesa em relação a este caso, de um lado. Do outro lado, em relação à questão do próprio processo, chamou-me a atenção o facto do general Zé Maria a mencionar o nome do general Mial, que também a nós dá-nos a perceber que há ali uma pessoalização do caso, numa perspectiva de revanche entre eles. E isso, sim, não fica bem... Aliás, diz ele, o próprio general na reserva, Zé Maria, que Miala também devia ser declarante. Exatamente. Não fica bem que eles passem essa imagem de que há uma espécie de caça de bruxas entre eles, sabemos todos que o general Zé Maria foi carrasco do general Miala e agora o general Zé Maria entende que o general Miala está a ser carrasco dele neste processo. E isto é que não é bom. Então, era muito importante que se pudesse evitar esse tipo de situações, mas em termos daquilo que são questões jurídicas, acredito, tanto os juízes quanto a defesa, o Ministério Público, tenham feito bem, tenham cumprido bem com o seu papel e vamos aguardar pela posição ou a decisão que venha a surgir do plenário, exatamente, do Tribunal Supremo Militar. Sim, senhora. Vítor Fernandes. Brevemente, porque o caso não tem contornos que nos permitam fazer grandes lucrobações. Se calhar avaliar, Vítor, este recurso apresentado pela defesa de Zé Maria, se há aí alguns fundamentos que vislumbraste e que eventualmente poderiam ser considerados para, ou a melhoria, com certeza que se é recurso da defesa, será para a melhoria da situação do general Novozé. Em princípio, os advogados de defesa o que querem é prejar que o seu reu seja absolvido, ou que pelo menos tenha uma condenação o menos dura possível. Agora, obviamente que a justiça funciona sempre que os juízos não são coagidos, os tribunais dão as duas partes, quem acusa e quem se defende, há a oportunidade de fazê-lo e depois se cumpre com a lei e a moldura penal que eventualmente surge, porque isso é a justiça funcionar. Agora, todas as questões, enfim, imateriais e que estão por trás de algum sentimento, são questões difíceis de serem comentadas, porque eu não as domino e abstenho-me, obviamente, de comentá-las. Sim, senhora. Então, até aqui estivemos a analisar esta questão do julgamento do general reformado e não na reserva, José Maria, antigo chefe da secreta militar em Angola. Ora, mudando de tema, a UNITA espera que o governo honre com a sua palavra e avance para eleições autárquicas no próximo ano, tal como programado. Esta, então, é uma convicção que foi transmitida pelo presidente do partido, Adalberto Costa Júnior, que falou em exclusivo à TV Zimbo, à saída de um encontro com os embaixadores de várias missões diplomáticas acreditadas em Angola. Quem saia do madruga tem ajuda da natureza, mas também dos eleitores, se a caminhada for em direção ao poder político. Adalberto da Costa Júnior, recém-eleito presidente da UNITA, conhece as regras do jogo e, por isso, arregaça as mangas. O ex-líder da bancada parlamentar da UNITA respondeu ao convite do embaixador da União Europeia para falar da atualidade política em Angola e, claro está, as eleições autárquicas foram um dos objetos do diálogo. A UNITA acabou de realizar o seu congresso e, no congresso, nós fizemos a atualização dos programas do partido. Portanto, há uma reafirmação dos programas e nós queremos, efetivamente, ser parceiros propositivos que podem até ajudar a uma melhor governação, a uma melhor fiscalização à governação, porque não há bom governo sem fiscalização. Muita gente engana-se e, às vezes, limita estes atos, não sabendo que, ao limitá-los, está a prejudicar-se a si próprio. E, portanto, foi uma oportunidade de termos aqui um bom diálogo atualizado, numa perspetiva de vermos Angola sair da crise. Gostaríamos, de facto, que isso ocorresse. E temos, sem dúvida nenhuma, o grande desejo de ver as autarquias locais desenvolverem-se em 2020. Falamos bastante também sobre esta matéria e vamos muito trabalhar para que o governo angolano seja senhor da sua palavra e, de facto, tenhamos autarquias no próximo ano. A União Europeia é um parceiro estratégico para qualquer instituição e, por isso, a UNITA faz questão de interagir com a organização. Foi uma oportunidade de nós interagirmos relativamente aos desafios de hoje. É claro que a União Europeia é, sem dúvida, um parceiro estratégico muito importante hoje para qualquer país do mundo e nós não somos a exceção. Para quem conhece também o potencial, o peso histórico da União Europeia, do Parlamento também, não é verdade que seja aqui apenas este espaço. Nós estivemos com vários embaixadores de diferenciados países, mas foi também uma curiosidade da parte deles em poder saber, ouvir, que ideias tem esta nova direção de partido. Portanto, foi uma boa conversa. Depois do último congresso que elegeu a nova direção, a UNITA prepara-se para cada vez mais se posicionar como a parte das soluções dos inúmeros desafios do país. Ora, Vítor Fernandes, então, o que dizer desta emissão, ou seja, neste caso é uma missão que praticamente é um ensaio de passos diplomáticos já enquanto Presidente do Partido, de Adalberto Costa Júnior, e aqui a relevar a questão das autarquias com todo este ceticismo quanto à sua efetivação em 2020? Bom, em primeiro lugar, faz parte da dinâmica política que um recém-eleito Presidente do maior partido da oposição esteja agora, digamos, a apresentar-se às instituições e a explicar ao que vai. Portanto, nem sequer é um facto relevante à simples visita do Presidente da UNITA aos embaixadores e, enfim, à representação da União Europeia. Isto faz parte daquilo que devem ser as normas até protocolares, uma vez que ele foi eleito e é o Presidente do maior partido da oposição. Portanto, até aí não há grande alteração. Agora, as autarquias, eu de facto fico muito surpreendido porque ainda não ouvi nenhum pronunciamento de nenhum dos responsáveis pelo processo autárquico, nem dos responsáveis da Comissão Nacional Eleitoral, a dizer que há uma alteração àquilo que foram os pronunciamentos. Mas o argumento dos céticos, Vitor, é, digamos, a maneira como se está a efetivar o processo, a lentidão, um quase desinteresse da parte dos órgãos e das instituições que deveriam cuidar já das autarquias, sabendo-se que 2020 já é amanhã. Mas isso era melhor ser acompanhado com factos, a dizerem-nos, por exemplo, o que é que não está a ser feito, é em concreto, ou o que é que deveria, nesta altura, já estar feito e que está, digamos, a impactar de forma negativa a concretização do processo. Agora, dizermos só porque temos uma perceção que as coisas podem não acontecer, bom, como é que se comenta isso, não é? Sim, senhora, Sapinhala talvez tenha uma opinião diferente em relação à questão. Eu tenho, nesse caso, tenho uma opinião diferente. Primeiro, o presidente da Unita foi convidado pelo embaixador da União Europeia na presença dos demais embaixadores dos países da União Europeia. Não foi a agenda inicial do presidente do partido e, nessa altura, eu acho que é um sinal muito positivo para o começo do andamento daquilo que são os passos do presidente recém-eleito da Unita, que já vem suscitando interesse, já é o debate mais relevante da atualidade no país e, nessa altura, foi atender a esse convite e, como disse bem, a conversa foi boa, então acreditamos que a conversa tenha ocorrido bem. Quanto à questão das autarquias, obviamente, voltamos para a questão do Orçamento Geral do Estado. O primeiro indicador de que as autarquias não estão a ser levadas a cabo é a ausência da verba para as autarquias no Orçamento Geral do Estado. Primeiro indicador, e é irrefutável, é importante que, se as autarquias são para 2020, façam parte do Orçamento Geral do Estado de 2020. Partindo desse pressuposto, estaríamos todos a dizer que há aqui uma vontade clara para se realizar as autarquias no próximo ano. Outro indicador, que também não é menos importante, foi a omissão no discurso do Estado da Nação do Presidente da República, feito a 15 de outubro na Assembleia Nacional, em que também não mencionou nada sobre as autarquias. Então, se o Presidente da República vem assumindo o facto de realizar-se as eleições autárquicas em 2020 e foi falando delas em quase todos os seus discursos e, nesse discurso do Estado da Nação, o Presidente da República não se pronuncia, nós também sabemos claramente que não foi nenhum, não foi nada inocente. E temos que fazer fé de que, se a intenção for essa, é importante que o Governo de Angola recua dela, porque a questão das autarquias é uma necessidade e é urgente que elas sejam realizadas nas datas indicativas aqui apresentadas pelo Presidente da República. Agora, Vítor Fernandes, muito rapidamente, queria factos, aí os tens. Mas isso não são factos, peço desculpas. Os factos seriam se o Presidente dissesse no seu discurso do Estado da Nação que não vai haver processo autárquico, ou se quando não faz referência absolutamente alguma sobre o processo, que é tão importante como todos reconhecemos. E no Orçamento Geral do Estado também não há verba nenhuma consignada para este processo, isto não diz nada. David, veja, nós estamos a discutir uma coisa que é uma suposição. Muito bem. Não, o Orçamento está aqui. Eu fiz questão de trazer o Orçamento Geral do Estado, porque sabíamos que falaria muito disso. Em relação ao Orçamento, primeiro, quem tem que trabalhar na verba que é necessária para as eleições autárquicas são os próprios partidos políticos com assento parlamentar. Não, a proposta do Orçamento Geral do Estado vem do Executivo. Está bem, mas... E é ali onde devem constar. Mesmo as eleições gerais, a proposta, nos anos em que há eleições gerais, a proposta da realização do Orçamento para as eleições também consta no Orçamento daquele ano. Mas tem que haver uma prévia consertação, quer dizer, não se pode colocar uma verba qualquer. Não, mas a questão é exatamente ali. É que por que não se estão a dar passos que nos dêem sinais claros de que haverá eleições autárquicas no próximo ano? E nós todos tenhamos esperança de que, pelo menos, esse instrumento político, que é o Orçamento Geral do Estado, pudesse trazer um indicativo em relação a isso. Não tem. Eu acho que estamos a discutir muito para frente daquilo que devíamos fazer. Não, Vitor, o dinheiro das autarquias vai sair da ONU se não fizer parte do Orçamento. A questão é simples. Tem que constar do Orçamento Geral do Estado. Como é óbvio, mas vocês é que têm essa responsabilidade. Não, a nossa responsabilidade é aprovar. A proposta vem do Presidente da... É por isso que foi o Secretário do Estado, o Ministro do Estado, que foi apresentar à Tribéia. Permita-me só dizer duas frases, porque se eu não conseguir dizer duas frases, depois também não se entende o que eu estou a dizer. Só duas frases. O Orçamento foi apresentado, o Orçamento é um documento previsional. Essa questão, vocês são os deputados da nação. Podem colocá-la, vocês, entre os vossos pares, discuti-la e podem fazer com que o Estado apresente ainda uma ratificação ao Orçamento. Isto é perfeitamente possível. Estamos em tempo disso. Mas, Vitor, Vitor, vamos lá dizer, vamos lá ser um pouco mais rigorosos. Acha que é normal, quando se prevê eleições como as autárquicas, sai o Orçamento do mesmo ano e não se diz nada sobre esse Orçamento? Não é normal. Honestamente, nesta fase, não vejo isso como um tema. Vitor, a questão é que o dinheiro para as autarquias tem que fazer parte do Orçamento. Repare, a história do PIM, porquê que deu errado? Dinheiro não estava previsto no Orçamento. Contou-se qualquer dinheiro. Ora bem, Adriano Sapiala e Vitor Fernandes. Mas o PIM deu errado. Não há PIM, não há nada, não há dinheiro. Muito bem. Então está aqui compreendida a posição de cada um dos dois, não é? Relativamente a isto, vamos dar tempo ao tempo, não é assim? Não pode. Para ver o que é que pode acontecer. A questão é que o Vitor estava a dizer alguma coisa muito importante quando estava a avaliar as empresas. O Estado não pode se acostumar a fazer de contas que as coisas existem e não existem ao mesmo tempo. Mas eu não percebo isso. O que eu estou a dizer é que a questão das autarquias é imperativa. Partindo do princípio de que é imperativa e há um orçamento em relação ao ano econômico, tem que fazer parte, o orçamento para as autarquias. Bom, as posições aqui são mesmo divergentes e não há meio de as conciliar, então não vale a pena nós darmos continuidade. Está bem, Adriano Sapinhala, então aqui já foi percebida a sua ideia também de Vítor Fernandes e já se viu aqui que não há conciliação possível entre as vossas posições. Vamos avançar. Durante a semana-finda, a ex-deputada Vélvica dos Santos de Xizé foi afastada do Comitê Central do MPLA por decisão do birro político daquele partido. Vélvica dos Santos foi também suspensa da qualidade de militante do MPLA por um período de dois anos. O afastamento de Vélvica dos Santos do Comitê Central do MPLA sucede 24 dias depois de também ter sido afastada da Assembleia Nacional, onde era deputada pelo partido maioritário. Como deputada, Xizé dos Santos, como também é conhecida, chegou a ser a primeira vice-presidente do Grupo de Mulheres Parlamentares de Angola. Para além do afastamento do Comitê Central, Vélvica dos Santos também foi suspensa da qualidade de militante do MPLA por dois anos. O birro político aprovou as sanções propostas pela Comissão de Disciplina e Auditoria de afastamento da qualidade de membro do Comitê Central e suspensão por um período de 24 meses da situação de militante do MPLA da camarada Vélvica José dos Santos por violação dos princípios básicos dos estatutos do MPLA e do Código de Ética Partidária. Reunido na sua quarta sessão ordinária, o birro político do MPLA recomendou aos órgãos de defesa e de segurança a aplicação de medidas adequadas à manutenção da ordem pública e da estabilidade social em resposta aos casos de criminalidade que tenham sido praticados em Luanda. A proposta do Orçamento Geral do Estado para 2020 e a seca no sul de Angola também foram discutidas nesta reunião. Quanto à situação da seca que assola o sul de Angola, o birro político apreciou o relatório global sobre a execução do programa emergencial, tendo reconhecido o esforço do executivo e a onda de solidariedade desenvolvida pela sociedade civil para minimizar os efeitos da calamidade natural. O birro político aprovou a indicação de Archer Mangueira para o cargo de primeiro secretário do MPLA no Namib, Manuel Carvalho da Costa para o segundo secretário provincial de Malanches e António Quino para diretor do Departamento de Informação e Propaganda do Comitê Central. E por ocasião do Dia do Educador, que se assinala nesta sexta-feira, o birro político manifestou o seu apreço pelo contributo dos professores e outros agentes da educação para o desenvolvimento de Angola. Adriano Sabinhala, Gisele dos Santos foi seu colega no Parlamento, perdeu o mandato muito recentemente, agora o MPLA decide afastá-la do Comitê Central e ainda suspende-la por dois anos como membro do MPLA. Que opinião é que tem, apesar de ser um assunto que diz respeito à vida interna de um partido político, do qual não pertence, mas tem uma opinião sobre o assunto de certeza. Sim, eu tenho uma opinião. Primeiro, respeitar aquilo que foi a decisão do birro político do MPLA por serem mesmo questões internas, de um lado. Do outro lado, eu fico com a perceção de que essa comissão de disciplina nem sequer ouviu avisada, no caso, a Gisele dos Santos. E era muito importante que uma decisão dessas fosse tomada depois de ser ouvida. Se tenha feito algum esforço no sentido de contactá-la e não foi possível, é outra conversa. Mas aquilo que nós temos estado a acompanhar, e isso sim me preocupa e muito, é quando notamos uma espécie de uma luta muito pessoalizada entre a Gisele dos Santos e o Presidente da República. E, infelizmente, o Presidente da República também tem dado ali algumas amostras da sustentabilidade dessa luta direta entre o Presidente da República e a família Eduardo dos Santos. Não fica bom. Ainda considera pessoal o facto desta decisão ter sido tomada pelo próprio Comitê Central do MPLA? Não, não, não é o Comitê Central, é o birro político. Só não esqueça que o Presidente da República é o Presidente do MPLA. E, obviamente, o birro político é um colégio, é um grupo de pessoas e a decisão não é necessariamente só do Presidente do MPLA, apesar da proeminência que tem sobre o próprio birro político. É o que eu estou a dizer. O que mais me preocupa é o que nós vemos do Presidente da República e da própria Gisele. Há ali, claramente, uma espécie de quase que perseguição, e a Gisele chama isso mesmo de perseguição do Presidente da República a ela. Então, este facto, também, no momento de avaliarmos, de analisarmos essa questão, não pode se passar despercebido ou passar-se ao lado. É importante, e é isso que eu chamo, o apelo que faço, é importante que o Presidente da República ou pare de responder a Gisele, ou então se coloque definitivamente o assunto em outros fóruns. Porque quando tem que se responder nas comunicações várias por duas ou três vezes, o Presidente da República respondeu às filhas do ex-Presidente da República. E, obviamente, a Gisele tira proveito disso. Ela também é informada em comunicação, sabe como faz isso. E, claramente, está aqui notório uma luta entre o Presidente João Lourenço e a família dos Santos. E isso, para o país, não interessa. Muito bem, não interessa, diz Adriano Sapinhala. O que é que diz Vítor Forrentes? O que eu digo é uma coisa muito simples. Os militantes de um qualquer partido político, quando assumem a sua militância, sabem que estão sujeitos a regras. E, portanto, se essas regras não forem cumpridas, também estão sujeitas às sanções que daí adveem. Mas não quer comentar também, de facto, estas regras? Ou seja, podemos, digamos, questionar também a democraticidade das próprias regras, dos articulados contidos no próprio Estatuto do MPLA? Neste sentido, isto é, naquilo que afetou Txezé, não é? Só se nós partíssemos do princípio que a comissão que foi criada para avaliar o não cumprimento das regras, não cumpriu com a lei e com os regulamentos do partido. Não me parece, honestamente, que essas pessoas tenham uma intenção... Por que é que estão num âmbito meramente de defesa da democraticidade? Sim, mas o que é que é a defesa da democraticidade? Há pessoas que têm direito de expressar... Txezé reclama do facto de não ter sido ouvida no processo. Pois eu não estou, não pertenço a nenhuma comissão que fez a avaliação, não sei que mecanismos é que foram criados para fazer-se essa avaliação. Agora, não me parece, honestamente, que uma comissão com essa responsabilidade possa tomar decisões sem cumprir, escrupulosamente, aquilo que está a regulamentar. Agora, é normal que, de tempos em tempos, apareçam militantes desavindos e que tenham outra preocupação. Aliás, estamos agora a entrar num processo em que eu tenho a certeza que vão aparecer mais vozes dissonantes, mesmo ao nível do MPLA. Portanto, isto começará a ser uma normalidade, não é um problema em si. Muito bem. Vítor, já que não tem mais nada a dizer em relação ao assunto, o seu minuto. O meu minuto hoje vai para dar um abraço, porque passou-se no dia 22, hoje comemorámos o dia do educador e, como, enfim, é público, eu sou filho de uma educadora e não queria deixar passar esta data sem dar um abraço muito forte a todos os professores, aqueles que realmente se preocupam com o tema da educação e que se transformam em educadores. Eu tive muita sorte porque conheci muitos educadores ao longo da minha vida e que me permitiram chegar onde eu cheguei e, portanto, eu gostava muito que nós, todos, enquanto país, conseguíssemos olhar para essa área em particular, que é a área da educação, e dar-lhe o respeito e a dignidade que merecem. Para terem uma ideia, um país que não respeita os seus professores é um país que não tem um futuro assegurado. Muito bem. Minuto de Adriano Sapien. O meu minuto vai exatamente uma vez mais, infelizmente, para reclamar as atitudes dos homens da Casa de Segurança do Presidente da República no Cândido Cubango. Hoje, que falamos, domingo 24 de novembro, mais uma vez um grupo da Casa Militar, como chamam lá, foi para a comuna do Caiundo, na aldeia do Livong, onde retiraram, infelizmente, outra vez uma bandeira da Unita. E eu tenho estado repetidas vezes a apelar para que o ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança do Presidente da República clarificasse qual é o papel dos efetivos que tem no Cândido Cubano. Se é para continuar a entrar em atividades políticas que nos digam definitivamente para nós sabermos que temos mais um partido político ou um grupo político que faz esse tipo de coisas. Só que nós precisamos reconciliar os angolanos. Esses atos de estarem permanentemente a perseguir e a retirarem as nossas bandeiras não é bom. E é preciso pacificar as pessoas, mas esse comportamento dos homens da Casa de Segurança do Presidente da República no Cândido Cubango já está a se tornar insustentável. Muito bem. Então, muito obrigado aos convidados de hoje, Vítor Fernandes e Adriano Sapinhala. Muito boa noite. Até a próxima oportunidade. Muito obrigado. E termina aqui esta revista Zimbo. E agora vamos só para um curto intervalo e voltamos a informar.